Olá, sejam bem-vindos ao canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Verônica Servilha. Eu sou professora, esposa e mãe. A minha função mais recente. Então hoje nós vamos aqui de mais um vlog. Eu andei recebendo alguns pedidos pelo Insta e vou fazer os vídeos conforme vocês estão solicitando, porque quem manda aqui são vocês. E de antemão eu gostaria de agradecer a todos os novos inscritos, a todos que estão seguindo lá pelo Insta também, que estão acompanhando, enviando sugestões, dando likes, dando comentários. Muito obrigada. Isso é muito importante, sabe? Isso trabalha na nossa mente, na nossa disposição para continuar fazendo sempre novos vídeos e trazendo novos conteúdos, porque dá trabalho. Mas é muito gostoso. Então hoje, na verdade, eu não ia nem gravar, sabe? Estava naquela preguicinha. Como eu disse para vocês, né? Tem dias que a gente não está muito disposto, não. Mas daí eu preciso fazer o almoço. Ponto. E além do almoço, eu tenho algumas coisinhas para fazer aqui em casa. Eu tirei leite, né? Lembra que eu fiz um vídeo falando para vocês sobre a questão do meu leite ter diminuído? Então a doutora me orientou, né? A tomar muito mais água. A tomar o chá da mamãe. Então eu tenho feito isso. Graças a Deus, estou começando a perceber resultados. Essa noite, por exemplo, eu acordei com a blusa lavada de leite. Tive que trocar. Consegui tirar 70 ml de leite, né? Então, graças a Deus, a produção está dando aí uma aumentada. Mas a gente não pode descuidar, né? E daí, por conta disso, tem gente que diz que é mito, tem gente que diz que não. Enfim, eu ouvi falar que tudo que venha de milho ajuda no processo de aumento do leite materno. Então, eu tenho aqui em casa um pouco de fubá. Eu estava até pensando em fazer um bolo, mas eu gosto de fazer bolo de fubá com goiabada. E eu estou sem goiabada aqui. Então, vou pedir para o marido comprar mais tarde. E daí, eu faço depois um bolinho de fubá. Mas a princípio, eu tenho um pouquinho, então eu vou fazer uma polentinha. Eu gosto muito de polenta, gente. Então, eu vou fazer uma polentinha. E outra coisa que eu percebi, que eu tenho aqui em casa também, mas aí não tem nada a ver com milho, só com guloseimas mesmo, porque eu ainda acredito naquela questão. Olha só, façam... Vê se vocês concordam comigo. O que auxilia a produção de leite materno é a ocitocina, que é o hormônio do amor. Toda vez que a gente faz alguma coisa que nos dê prazer, nós estamos liberando a ocitocina. Logo, estaremos produzindo mais leite. Essa é a minha teoria. Então, eu acredito que se eu estiver comendo coisas que eu gosto, que me façam bem, vai estar influenciando, sim, na minha produção de leite. Nada comprovado, mas na minha mente faz total sentido. E aí eu vi que eu tenho aqui polvilho doce. Próprio pra fazer, né, ideal pra fazer pão de queijo. E eu amo pão de queijo. Eu acho que o café da manhã que se preze, ele tem que ter um pãozinho de queijo, um ovinho mexido, um suquinho de laranja. Tem aqueles itens, né, que são meio que de praxe. Que você fala, não, meu café da manhã vai estar bem servido. Se tiver um pãozinho de queijo, um ovinho mexido e um suco de laranja. Esses pra mim são os itens fundos. Ah, e uma fruta. Pode ser melancia, manga, eu também adoro, melão. Então, pra mim, o café da manhã, assim, completo, tem que ter esses quatro itens. E pra vocês, o que que precisa ter no seu café da manhã pra você dizer, olha, hoje eu tive o café da manhã. E aí, a gente aqui em casa sempre costuma ou comprar pão de queijo na padaria mesmo, né, já pronto, que é mais prático, ou comprar aqueles saquinhos congelados. E eu confesso pra vocês que eu não gosto muito, porque eu acho que vem tão pouquinho naqueles sacos. Eu gosto de pão de queijo, sabe? Eu gosto bastante. Então, eu vou arriscar, confesso pra vocês que eu nunca fiz essa receita. Quer dizer, eu até já fiz, mas faz tanto tempo, eu não era nem casada ainda, que eu nem lembro se deu certo ou não, pra falar bem a verdade. Mas, eu vou tentar fazer hoje e vocês vão acompanhar comigo. Se der certo, ótimo, fica a dica pra vocês. Se der errado, a gente aprende juntos da próxima vez como fazer pra dar certo, ok? Então, vamos comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! 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 não, mas eu vou ver se eu criar coragem eu faço mais tarde, se não ainda nessa semana eu vou fazer e aí eu vou colocando aqui o passo a passo para vocês acompanharem. Eu vou mostrar aqui para vocês a alteração que nós resolvemos fazer no nosso quarto, porque o que acontece a gente comprou um carrinho para o baby Noah dormir até completar seis meses, que é quando a gente está com a intenção de deixá-lo dormir no quartinho dele mesmo, mas a gente começou a perceber que o carrinho vira Moisés então é uma caminha bem confortável para ele, mas ele é muito grande e a gente começou a perceber que ele não está tão confortável no Moisés do carrinho, então a gente resolveu mudar os planos fizemos aqui uma adaptação no nosso quarto mesmo e eu vim compartilhar com vocês, eu vou vir olha só, então o que nós fizemos? A gente tirou esse criado, ele ficava ali no cantinho na verdade, né? e a cama ficava aqui no meio, então nós mudamos, nós tiramos ele dali do cantinho, trouxemos para cá e empurramos a cama para ficar beirando com a parede e aí eu coloquei, olha, todos os nossos travesseiros assim para proteger, né? A parte da parede porque essa nossa cama, ela é bem grande, ela é uma queen, então assim, sobra espaço para o Renan e para mim então o que nós fazemos agora? Agora vai dormir o Renan, eu e o Noah aqui juntinhos porque a gente vai se sentir mais seguro, né? Ele vai ficar bem protegidinho, não vai ter para onde cair a gente deixa ele sempre ali naquele cantinho, ele dorme mais confortável ele já está com três meses, então a nossa ideia é que a gente permaneça nesse formato por mais três meses antes de começar a adaptação dele com o quartinho e uma outra coisa, na verdade a caminha da pipoca está aqui só por estar, né? porque ela dorme com a gente mas aí eu deixo ali porque de vez em nunca ela dá uma deitadinha na caminha mesmo e em contrapartida, olha o espaço que nós ganhamos aqui, ó, tá vendo? então com esse espaço que nós ganhamos aqui, a hora do banho a hora do banho se tornou mais fácil porque a gente ganhou um espaço bem maior para montar a banheira para trocar ele então a gente gostou desse novo formato a gente sentiu essa necessidade ele estava bem desconfortável no Moisés do carrinho então a gente resolveu mudar essa última noite, foi a primeira noite que nós fizemos isso e ele dormiu super bem ele estava bem confortável então eu acho que sim, está dando certo daí, então quando ele estiver perto de completar os seis meses a gente vai começar a fazer a transição dele para o quartinho dele se está certo, se está errado não sei, gente nós estamos fazendo realmente, sim o que sentimos no coração de fazer e estamos bem felizes, assim, com essa mudança porque como eu disse para vocês a gente ganhou um espaço aqui no quarto e a cama ficou super aconchegante nenhum de nós estamos no sentido apertados a pipoquinha sempre dorme no pé de um ou no pé de outro então assim, para a gente até agora está super legal dessa forma eu vou atualizando vocês caso a gente mude de ideia daqui a um tempo pode ser que aconteça, né mas daí eu vou sempre postando então bom, não sei se esse vlog vai continuar ou não eu acho que não a gente vai almoçar o Renan já tinha colocado uma carninha no forno, né para fazer um parmegiana já temos arroz de ontem eu fiz uma polentinha o ideal seria umas batatinhas fritas mas a gente vai pular essa etapa por hoje a casa já está bem limpinha ontem à noite eu aspirei tudo passei pano, tirei pó, lavei banheiros então hoje ela está bem limpinha mas claro, gente a manutenção é fundamental então daqui a pouquinho eu vou passar um pano ali na pano quente o forno, o micro-ondas estão bem sujinhos também por dentro então eu vou dar uma passadinha de pano vou aspirar novamente passar um paninho eu acho que eu vou curtir o Baby Noah né eu acho que vai ser na verdade eu falo assim, né como se fosse um sacrifício ah, eu vou curtir não, na verdade eu vou me dar ao luxo de ficar com ele o resto do dia porque olha vou falar para vocês estou numa preguiça hoje tenho roupa para lavar então eu vou colocar também a roupa para lavar não vou passar hoje mas vou fazer aquela coisinha mais básica sabe, mais do dia a dia mas é isso mais uma vez eu quero agradecer muito estou muito feliz com o retorno que o canal está trazendo com as novas amizades que vão vindo aí junto dos vídeos com as pessoas que começaram a seguir no Instagram que estão acompanhando que se inscreveram que comentam que curtem muito obrigada é assim a nossa injeção de ânimo diário e aí aproveitando para quem fala ah, mas você está sempre alto astral gente, eu estou recebendo uns feedbacks tão legais tão positivos tão animados que não tem como ser diferente então assim só tenho mesmo que agradecer de coração e aí vocês estavam me pedindo para que em todos os vídeos o Baby No aparecesse ele está super dormindo agora a pipoquinha está ali mas no próximo eu prometo para vocês beijos e até o próximo um outro